E trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP, nascidos em setembro, começam a receber hoje o abono salarial. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. A boa notícia é mesmo para os trabalhadores nascidos em setembro e que têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP. No caso do PIS, o Programa de Integração Social, o benefício já pode ser recebido a partir de hoje. E aqueles trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal, para esses, foi feito um depósito automático na última terça-feira. Os servidores que têm direito ao PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vão receber o abono pelo Banco do Brasil. No caso do PASEP, recebem este mês aqueles servidores inscritos com o número com final 2. Têm direito ao PIS-PASEP os trabalhadores cadastrados há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado durante o ano de 2018 com carteira assinada por pelo menos 30 dias. É preciso também que a remuneração recebida esteja dentro da média de até 2 salários mínimos. Outro requisito importante é estar com os dados corretos na RAGE 2018, a Relação Anual de Informações Sociais, que foi entregue ao Governo Federal. A gente lembra que os trabalhadores nascidos em setembro podem sacar os abonos até junho do ano que vem. A gente lembra que os trabalhadores nascidos em setembro do ano que vem. E aí